Música Pelas águas do sul, o Rio Grande se firmou Nossa terra, bandeira, três cores Estar pelo mar, pelas águas chegar Conquistar Vai! Eeeeee, 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 eeeeee Eeeeee, 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 eeeeee Onde capitão, que o som se chegou Pra ficar, e pelas águas navegar Na avancidão de águas rasas dos rios que marcar Os ários vão desbravar Na estância do brejo, um estaleiro Pela margem direita do rio Cabaguã Charqueada de ontônia e mal e vento Ideal da loupilha de alma e de rio Madeira, ferro fundido Pão de obra, dois anjôs Suor, sonhos de pátria Bandeira, barco sem val A construção do barco sem val é o barco Fronteira, a resistência do povo O barco é amor, a bandeira Capitão Garibaldi, barco sem val 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 A cargo de Alex Fernandes Bom senhores, já chegando para a sala Da nossa décima sexta região tradicionalista Nossa querida cidade de Camacuã Elenco de danças juvenil do CTG É a cidade de Camacuã Vem cá, vem cá, vem cá Vem na linda gauchinha Pra nós dançar Ranchera de carreirinha Vem cá, vem cá Vem na linda gauchinha Pra nós dançar Ranchera de carreirinha Nessa parte a dança é fácil Porque só se tem que rancherar Mas depois já se complica Ou isso eu vou lhe explicar Leve o pé bem para o lado Junte o outro pé Repita esse passo E depois a carreirinha Mas não vai perder o compasso Um passo E o menosоде a dança é fácil A linha do velho Um passo e outro e agora a carreirinha Pra um outro lado Essa parte é cordadinha Um passo e outro E agora a carneirinha pra o outro lado Essa parte é puladinha Essa dança é muito fácil, só tem que cuidar da carneirinha O cimento se descolida e os pés da calxinha E agora, minha gente, vamos todo mundo apropriar Se alguém tiver vontade que se prenda sapatear E agora, minha gente, vamos todos nós Essa dança é boa Essa dança é boa Essa dança é boa Essa dança é boa Quem não cansa o maçanico não arruma namorado Que não cansa o maçanico não arruma namorado Maçanico não arruma namorado E se pertinente Passanico, bate embora Na tua casa chegou gente Passanico, bate embora Na tua casa chegou gente E aí 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 E assim se respete o nosso elenco de dança juvenil do CTG Capitão Garibaldi, capitão, o Brasil, Garibaldi, sem bola, a tribociada Capitão Capitão